Boa noite a todos os presentes que vieram prestigiar a terceira edição do workshop de plantas medicinais e fitoprodutos da Mata Atlântica. É um prazer enorme, em nome da comissão organizadora dou as boas-vindas e acolho a todos de braços abertos para essa nossa terceira edição preparada com muito carinho e cujo tema será biodiversidade, bioeconomia pós-pandemia. Farão parte desta mesa de abertura o representante do nosso Centro de Formação e Ciências Agroflorestais, professor Daniel Pioto, professor Daniel Pioto, o coordenador do Centro de Inovação em Biodiversidade e Saúde, professor Glauco Vilas Boas, a nossa pró-reitora de Extensão e Cultura Lilian Reicher, pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação Rogério Quintela, a presidente da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos Fernanda Vidigal e a nossa magnífica reitora Joana Guimarães. Antes de dar continuidade à apresentação da mesa, eu vou fazer uma pequena apresentação em nome da nossa comissão organizadora sobre o nosso evento, que foi pensado com muito carinho. O que moverá o mundo pós-pandemia? Com essa pergunta, a comissão organizadora iniciou suas atividades para a terceira edição do Workshop de Plantas Medicinais e Fitotrodutos da Mata Atlântica. É fato que não teremos mais tempo se continuarmos exercendo o mesmo modelo estimulatório e que utiliza sem critérios dos recursos naturais. Também não podemos mais sustentar a miséria das relações humanas que se baseiam apenas no lucro e enriquecimento de poucos. Enriquecimento de quem? Dia desses, li a seguinte frase. Há duas décadas, cientistas sequenciavam o genoma humano, clonavam ovelhas, programavam aterrissar em Marte. Hoje, cientistas precisam provar que a Terra não é plana, que vacinas funcionam e que o aquecimento global é uma realidade. Onde foi que erramos? Talvez no momento que nos descuidamos dos saberes ancestrais e da edificação da nossa história até aqui. Quando deixamos de ensinar nossos filhos a amar a Terra, a cuidar para que ela se mantivesse produtiva, nos desconectamos do tempo, dos anciãos, da nossa própria evolução, e assim o homem pensou não precisar mais da natureza, passando a negligenciá-la e agredi-la. Ainda assim, a revolta da mãe Terra vem em forma de generosidade. E quando pensamos que não haveria mais nada a explorar, compreendemos que o futuro dependerá da sua biodiversidade e que a maior moeda de troca virá da bioeconomia. O futuro é ancestral, senhoras e senhores. Mesmo que a bioeconomia esteja, em sua terminologia, presente nos discursos acadêmicos há décadas, é neste momento presente que ela se manifesta. Quando conhecimento e prática se somam em busca de soluções, quando povos e diferentes setores dialogam porque entendem ter um problema em comum. O desejo desta comissão organizadora é que o nosso workshop seja como o Conselho da Fogueira, que, reunidos, analisemos os problemas e que nos nossos diálogos surjam soluções para o nosso futuro. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas em nome da comissão organizadora e passo a palavra para o nosso decano, Daniel Piotto. Está fechado o teu áudio, agora abriu. Não seria a professora Joana para começar normalmente? Segunda vez que acontece isso comigo, professora Joana? A professora Joana abre o evento, ela aparece no final, Pio. Então tá bom, então eu vou já pedindo desculpa à magnífica reitora e agradecendo aí o convite em participar dessa mesa. Também gostaria de agradecer a presença do professor Glauco, estou bastante ansioso para acompanhar a apresentação e falar da importância desse tema, né, Janaína? Foi muito bacana aí as suas palavras iniciais, mas a gente fala muito, fala-se muito, mas realmente agora chegou a hora da gente praticar a bioeconomia e essa região sul da Bahia, onde está a Universidade Federal do Sul da Bahia, é uma região privilegiada, né, para a gente trabalhar o nosso Mata Atlântica 4.0, né, assim, fazendo um paralelo com a Amazônia 4.0. E sim, que aqui ainda é um laboratório ainda mais urgente que lá, porque aqui já perdemos 80%, né, da Mata Atlântica. Então aí, aqui essa região, uma das últimas fronteiras, realmente um laboratório fantástico para a gente desenvolver a bioeconomia, né. Bom, e a bioeconomia, a ideia da bioeconomia, ela está, assim, muito ligada a gente reduzir a nossa dependência do meio ambiente, das formas predatórias de utilização do meio ambiente e passar a depender dele de uma forma mais harmônica, mais racional, né. E também de uma transformação do paradigma, né, dos processos industriais, né, deles estarem mais baseados ou sintonizados aí nos próprios ciclos da natureza. E isso, com certeza, vai trazer muito benefício econômico para a nossa região, como também ter um valor social muito importante. Então, eu queria parabenizar aí a comissão organizadora pela realização do terceiro workshop de plantas medicinais. A minha programação aqui está realmente muito interessante. E muito obrigado. Eu passo a palavra para os colegas. Muito obrigada, professor Piotto, pelo voto de confiança, né, para que a gente realizasse pelo nosso centro de formação esse evento. Obrigada pelas palavras tão sábias. Eu passo a palavra agora para o coordenador do Centro de Inovação em Biodiversidade e Saúde, que será o nosso palestrante daqui a pouquinho, professor Glauco Vilas Boas. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite e parabenizar essa iniciativa da universidade na figura da reitora de toda essa equipe brilhante de professores do programa de pós-graduação dos sistemas e, enfim, que vem trazendo, nos últimos anos, esse tema à luz para o debate. Me sinto muito honrado pelo convite e... É uma pena que vocês podiam me convidar já para passar uns meses aí, para a gente conversar mais, com mais detalhes. Eu acho que está no momento certo da gente debater esse tema. Hoje eu vou apresentar uma posição um pouco no mesmo caminho, mas que tem um enfoque, um embasamento conceitual diferente, que é da eco-inovação. E também, já me antecipando, vou me desculpar, porque o tema é enorme, enorme. Teria de ter aí realmente muito tempo. Então, é só uma pincelada, uma provocação que nós vamos fazer aqui, e esperando que isso motive os trabalhos que envolvem diversas áreas. É muito interessante a programação, que é muito interessante o evento. Parabéns a todos e muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, porque é uma honra muito grande tê-lo aqui, principalmente fazendo a palestra de abertura. É realmente um voto de confiança muito grande no nosso trabalho, professor Grauco. E nós somos os grandes admiradores do seu trabalho, do seu pioneirismo, nesse fortalecimento das redes, da rede FITO, na articulação da cadeia produtiva de plantas medicinais, entre produtores, entre academia e entre empresas do setor. Um trabalho muito pioneiro. Muito obrigada, professor. Agora, eu passo a palavra para o nosso pro-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Rogério Quintela. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, tratando de um tema tão importante e tão extremamente atual. Tanto pensando pelo lado do pós-pandemia, que nos aflige a todos, né? Do ponto de vista ambiental também, o mundo saindo aí da COP26, então, a gente está tratando aí de dois eixos aí extremamente atuais, e a questão das plantas medicinais e dos fitoterápicos se encaixam perfeitamente aí, e particularmente no caso do nosso sul da Bahia, né? Como o professor Pioto mencionou aí, a nossa região é uma região que tem essa vocação florestal, que você vê pensando economicamente, desde o agronegócio macro, super macro aí, com as nossas indústrias aí de celulose, né? Com as plantações de eucalipto, até as plantações de cacau do modo cabruca, né? Que é essa forma tradicional aí que vai se aproximando aí de 280 anos de produção e que a gente tem orgulho de dizer que é a commodity mais sustentável do planeta, não tem nada parecido, né? Plantar é uma commodity à sombra dos espécimes primários da Mata Atlântica, é um atributo que nós temos na região e que fez com que esses espécimes fossem preservados, né? Quem dirige pela BR-101, passa aqui na região sul da Bahia, vai dirigir aí por 200, 300, 200 quilômetros aí, vendo Mata Atlântica de um lado e de outro por conta do cacau, né? Agora, isso só é sustentável economicamente se nós tivermos soluções também para a produção de plantas medicinais, de fitoterápicos nessa cabruca, porque hoje já se começa a produzir em grande escala no Brasil o cacau irrigado ao pleno sol. Uma produtividade pode ser 10 até 20 vezes maior do que o da cabruca. Então, para que esse modo de produção tão espetacular, tão único no mundo possa ser preservado, a gente tem que desenvolver outros produtos que tragam rendimento econômico à cabruca. Na cabruca, o modo de produção à cabruca tem que sobreviver e as plantas medicinais e os fitoterápicos são certamente parte dessa solução. Então, trata-se de um tema extremamente importante para a nossa região. Então, eu queria parabenizar aí a professora Janaína, aliás, toda a comissão de organização, o Centro de Informação em Ciências Agroflorestais e o Programa de Pós-Graduação em Biosistemas pela realização. Passo. Muito obrigada, professor Rogério. Uma honra tê-la aqui conosco. Antes de passar para a professora Lílian, representando a nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, é uma parceira desde o início desse evento, em 2019, não é, Lílian? Quando ele aconteceu a primeira edição num assentamento da Reforma Agrária. Eu gostaria de dizer a todos que a presidente da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos não pode estar presente aqui conosco hoje, mas ela enviou um vídeo e nós vamos transmiti-lo, ok? Clebson? Olá a todas e a todos. É um imenso prazer estar aqui na abertura de um evento tão importante, tão interessante, principalmente para a nossa região. e eu gostaria de começar a minha fala realmente agradecendo a comissão organizadora por me dar essa honra de estar aqui agora, nesse momento, com vocês. E, claro, como presidente da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, eu gostaria de falar das plantas medicinais e dos fitoterápicos de todo o universo que vocês vão discutir agora como recursos genéticos. Eu acho que esse é um tema que cada vez mais precisa ser internalizado, precisa ser incorporado por todos aqueles que têm interesse em um determinado tema, que atuam em um determinado tema, na cadeia produtiva, que envolve tudo, desde o momento em que nós estamos gerando o conhecimento até a ponta que é o consumidor. Então, eu acredito fortemente que o tema recursos genéticos ele precisa realmente estar no nosso dia a dia. E as plantas medicinais são importantíssimos recursos genéticos que nós estamos agora trabalhando mais do que nunca, prospectando mais do que nunca, gerando conhecimentos mais do que nunca, para que a gente possa partir do que é um recurso genético efetivo, transformar aquilo num produto, mas de uma forma que efetivamente siga uma trilha que é sustentável. E quando eu falo sustentável, eu quero utilizar o sentido realmente mais verdadeiro dessa palavra, que é a sustentabilidade. O tema do evento de vocês é um tema interessantíssimo a bioeconomia na pós-pandemia, né? Então, eu não consigo enxergar o tema bioeconomia sem estar fortemente atrelado a todos os conceitos e a tudo aquilo que permeia o que nós chamamos de recursos genéticos e que nós precisamos realmente conhecer e trazer para dentro do nosso trabalho. Seja você pesquisador, professor, produtor, consumidor, é importante que nós possamos efetivamente trabalhar os nossos recursos genéticos dentro do que é a prospecção dessa atividade, a conservação, a caracterização, não menos importante a documentação de tudo aquilo que a gente vem fazendo e vem estudando, né? Então, eu vejo a bioeconomia fortemente atrelada a isso daí e acho que o que eu gostaria de fazer para vocês é exatamente isso, é um chamamento para que vocês realmente possam vir trabalhar junto com a gente dentro do que é o tema de recursos genéticos, né? Venham, façam uma visita na nossa página, na nossa sociedade, se associem, venham junto com a gente também trabalhar num tema tão importante e eu gostaria de desejar realmente a cada um de vocês um evento primoroso, profícuo, com resultados que eu tenho certeza que vão ser resultados interessantíssimos, né? Então, eu gostaria de deixar aqui as minhas felicitações, o meu desejo de um evento muito bom e tenho certeza de que nós vamos poder mais do que nunca trazer, né, esse tema de recursos genéticos, a sociedade brasileira de recursos genéticos vai poder cada vez mais caminhar junto com vocês. Não menos importante que eu gostaria de deixar aqui como uma mensagem final é que atender a nossa a nossas leis, principalmente a lei da biodiversidade é um ponto muito importante e que eu espero que vá ser discutido também e que vocês possam cada vez mais entender a importância, né? desse tema pra nossa soberania enfim, pra nossa segurança alimentar pra nossa bioeconomia e pra cada um daqueles que participam dessa cadeia produtiva, tá? Deixo aqui o meu abraço e o meu desejo realmente de que vocês possam ter um excelente evento. Se cuidem e aproveitem. A Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos também é uma grande apoiadora desse evento inclusive amanhã eles vão estar presentes na primeira mesa pra discutir biodiversidade falando não apenas de recursos genéticos em plantas medicinais no Brasil mas também trazendo a legislação a lei da biodiversidade informações sobre quem precisa se cadastrar realmente um marco legal extremamente importante até mesmo como um fator de conservação mas também de proteção dos nossos recursos genéticos. Antes também de dar continuidade quero falar que o coordenador do grupo de plantas medicinais da Associação Brasileira de Olericultura não pode estar presente mas deixa aqui os desejos os votos de um excelente evento perto dos nós por acaso eu sou vice dele na Associação então estão aqui representados na BH também o professor João Mar acaba de mandar também uma notícia para a gente ele é o nosso coordenador do programa de pós-graduação em Biosistemas e esse evento é realizado pelo programa de Biosistemas deixa também aqui os votos para que a gente tenha um excelente evento e assim eu passo a palavra a nossa parceira para a reitora de Extensão e Cultura professora Lilian Reicher uma honra ter ela aqui com a gente agradeço obrigada Janaína boa noite boa noite a todas todos e todes desejo que todos estejam muito bem assim como suas famílias seus amigos colegas como representante da Proreitoria de Extensão e Cultura da UFSB eu só posso agradecer o convite da comissão organizadora deste terceiro workshop de plantas medicinais e fitoprodutos da Mata Atlântica na pessoa da professora Janaína Velasquez da Costa Pinto a quem agradeço também pelas belíssimas palavras iniciais que só me resta em goçar cumprimento todas as pessoas com quem tenho alegria de compartilhar esta mesa desejando que sintam mesmo a distância o transbordamento da minha alegria e admiração nossa magnífica reitora professora Joana Angélica Guimarães da Luz professor Rogério Quintela professor Glauco Vilas Boas que muito nos engrandece com sua presença e a quem muito agradecemos por ter aceitado partilhar seus grandes e profundos conhecimentos a professora Fernanda Vidigal em vídeo mais presente com uma presença tão luminosa como nós vimos agora nosso colega brilhante decano professor Daniel Pioto professor João Marjardim a professora Janaína Velasquez coordenadora do grupo de plantas medicinais da Associação Brasileira de Horticultura e idealizadora do projeto de extensão que originou o workshop coordenadora da comissão organizadora e também gostaria de cumprimentar de saudar todas as pessoas que aceitaram participar como organizadoras convidadas participantes deste terceiro workshop com esse tema tão relevante como é deste ano como a professora Janaína já finalizou este evento é muito precioso para mim eu o acompanho desde a sua primeira edição e ele é importante porque evidencia muito linda e concretamente o esforço científico e de abertura à alteridade de pessoas muito implicadas da nossa comunidade acadêmica e também promove a articulação verdadeira do tripé universitário ao mesclar de modo orgânico a extensão a pesquisa e o ensino de graduação e de pós-graduação esse workshop ele revela a vivacidade dos encontros que animam a universidade a partir de vínculos efetivos e afetivos com a sociedade provocando pelas sementes lançadas e cuidadas o vislumbre da conquista de um futuro bom de viver nessa comunidade em comum que inevitavelmente somos aqui no nosso território sul da Bahia essa expressão comunidade em comum não é minha queria que fosse mas não é de Blanchot mas eu a considero interessante porque ela se refere à reunião dos sujeitos em suas singularidades em suas diferenças despontando como possibilidade de enfrentamento do sequestro do comum para usar uma expressão de Pell-Bart que o ultraneoliberalismo potencializa mas que nós não podemos deixar o momento de abertura do evento é de celebração por estarmos vivas e vivos e partilhando conhecimentos e saberes diversos igualmente importantes nestes três dias eu tive a honra de conhecer o cacique juvenal Paiaiá e o seu irmão mestre Otto Paiaiá que nos agracia com sua participação neste encontro também nas primeiras reuniões sobre a jornada de agroecologia de 2019 justamente no assentamento Terra de Santa Cruz que foi o mesmo local de realização do primeiro workshop e ambas as situações me trazem lembranças muito felizes para finalizar e também praticar uma mínima mística que é algo de que precisamos muito sempre e principalmente neste momento desafiador que atravessamos eu peço licença de vocês para ler um trecho de um poema do poeta Paiaiá cacique juvenal do seu livro Nhenguera intitulado Sociedades Futuras que ele dedicou à grande liderança Tupinambá da Serra do Padeiro cacique babal vou ler então os trechinhos certo? espantoso é acordar no meio da floresta lá pelas tantas da noite e pelo resto da madrugada proteger-se da chuva sem outro jeito a dar tomar a primeira decisão trocar a oca sombria por uma casa sem pingueiras fazer colunas portal e telha bem protegida do frio por perto no verão no pátio construir um forno escolher cascares resistentes o material de combustão acender chamas ardentes neste sonho embriagante de caráter revolucionário ou labuta do calvário no caráter tripudiante do processo civilizatório capital e exploração meios de comunicação arma de fogo e morte poluição garimpo e morte invasão de terra e morte ciência de vida e morte a morte para uns é bem resta fazer o forno dessa vez mais brando pois aprendi com os ratos que panam deve ser muito nem pouco torrado e nunca perder o gosto de água e sal apesar do repouso necessário o preparo do arco livrar-me do engano não ser submisso ao avaro não ceder partilha não curvar perante o néstio se houver faminto dividir o fruto da natureza sem usura sem privar a terra ceder a mesma régua e que outros completem o traço obrigada pela paciência de ouvir nessas maravilhosas palavras do poeta paiaiada chapada diamantina acredito que com este evento vocês que estão participando dele que entendem bastante do assunto estão fazendo justamente isso um pouco que é completar o traço então para finalizar mesmo desejo um evento maravilhoso para nós viva a Mata Atlântica viva o sul da Bahia o FSB que venham muitas outras edições do workshop um abraço eu me despeço gratidão imensa Lilia não podia ter sido mais maravilhoso esse poema realmente emocionante muito emocionante mesmo o Alto Paiaiá estará conosco na mesa de bênção que é a nossa mesa final e é exatamente isso que a nossa proposta traz desde o princípio desde o nosso primeiro encontro é a conversa com os povos tradicionais a gente que trabalha com bioprospecção sabe muito bem que nada seria possível se lá atrás nós não tivéssemos a etnobotânica o conhecimento dos povos tradicionais transmitido pela oralidade e direcionando as nossas pesquisas nos laboratórios então um grande salvo aos povos originários dessa terra do nosso país que eles abençoem o nosso evento e eu passo assim a palavra a nossa magnífica reitora professora Joana Angélica Guimarães é um prazer uma honra imensa ter aqui conosco Bom, boa noite a todos e todas eu queria começar saudando o professor Glauco nosso palestrante dizendo a ele que o convite está feito certo para passar uns meses aqui então sinta-se convidado eu queria saudar os nossos pro-reitores professor Quintela professora Lília professor Pioto do Centro de Formação em Agroflorestais falar do evento da importância eu estava agora antes de entrar neste evento eu estava em um outro evento da Chapada Diamantina que falava sobre a questão da oralidade das povos tradicionais a importância de recuperar essa oralidade eu falava que muito desses conhecimentos que passam de geração em geração são passados exatamente pela oralidade porque são povos que não tinham por exemplo no caso do povo negro não tinha não sabia não escrevia não lia porque nunca foi dado essa chance e passava todo o seu conhecimento através da oralidade através das rodas de conversa nos terreiros das casas enfim a Universidade Federal do Fundo da Bahia é uma universidade muito jovem mas que já tem projetos maravilhosos projetos fantásticos o programa de pós-graduação em Biosistemas tem muitos trabalhos extremamente importantes para a universidade os nossos programas de pós-graduação todos eles apesar da pouca idade já temos um número bastante significativo de programas de pós-graduação na nossa universidade o que reflete comprometimento dos nossos docentes dos nossos pesquisadores com a pesquisa com esse trabalho e com o crescimento da nossa universidade essa que o professor Rogério coloca a questão da importância de trabalhar a questão da mata atlântica a questão da preservação a questão de culturas que potencializem o que representa essa mata para todos nós e esse projeto esse trabalho que a professora Janaína tão lindamente conduz aí que é essa questão das plantas medicinais me remete também a minhas lembranças as minhas origens eu me lembro muito da casa da minha avó era uma casa de taipa que tinha um enorme quintal tomado de plantas medicinais das vários tipos então lá tinha remédio para dor de barriga para dor de dente para todas as feridas e cortes que a gente tinha muitos correndo no quintal da casa e correndo no terreiro e sempre que tinha um arranhão minha avó sempre tinha lá um remédio tinha sempre uma plantinha que servia para alguma daquelas coisas que a gente era cometido enquanto criança então isso para mim representa muito do que significa essa recuperação desse potencial que é trabalhar as questões do nosso planeta e o trabalho conjunto em termos de juntar a importância desse conhecimento tradicional com a importância com a questão econômica porque isso tem um impacto grande aí na preservação então a gente vive num mundo em que o capital domina então portanto nós precisamos fazer com que a gente possa ter o trabalho de manter as coisas e fazer com que a economia e com que o trabalho possa também trazer benefícios e trazer meios de sobrevivência para esses povos que vivem aí nesses espaços e nesses territórios então compartilhar esses conhecimentos a universidade fazer esse compartilhamento e esse trabalho que é de extrema importância é muito significativo para a região toda então as palavras do professor Rogério traduzem muito essa importância e essa necessidade de juntar o trabalho que é desenvolvido por exemplo pelo pessoal pelos professores da área florestal a preservação da cabruca a questão das plantas medicinais ou seja um pool de potencialidades que a Mata Atlântica tem que pode dar ao mesmo tempo bem-estar para a sobrevivência desses povos e também trazer o benefício da sustentabilidade e da preservação desse espaço e desse bioma tão importante para todos nós então eu acho esse projeto é um projeto belíssimo eu parabenizo a professora Janaína que tem sido uma militante no projeto realmente muito importante para a UFSD para a região sul para todos nós e dito isso eu declaro aberto o workshop sobre plantas medicinais e dizer do quanto que isso tem uma importância aqui para nós para mim pessoalmente quando você me convidou para estar aqui eu tinha esse evento anteriormente e aí eu disse não, mas eu faço questão de estar presente na abertura porque isso traduz em mim também o sentimento lá dos tempos da minha avó e do conhecimento que ela passou para a gente e até hoje eu tenho na minha casa um pedacinho de cantinho assim no quintal da casa que eu planto lá aquelas coisinhas que ela diz isso aqui é bom para anti-inflamatório isso aqui é não sei o que eu tenho lá o meu cantinho com as minhas plantinhas que uso para fazer chazinhos e coisas do gênero e foi assim que eu criei a minha filha que a primeira vez que ela tomou antibiótico na vida dela ela tinha 15 anos de idade então e a minha neta tem 9 anos e nunca tomou antibiótico na vida até hoje portanto eu tenho prato sempre com essas plantinhas da minha avó então é isso e declaro aberto esse workshop parabéns para todos e todas e desejo um excelente evento para todos e todas com a palavra professor Glauco Vilas Boas cidos muros でも tem não Tchau. Alô, não sei se vocês estão escutando. Estamos escutando, professor. Ah, tá. Bom, então, mais uma vez, eu queria agradecer o convite. E falar para a magnífica leitura que, infelizmente, eu vou abordar assuntos conceituais mais gerais que têm respeito às relações entre a ciência, os modelos de desenvolvimento e a questão, para situar a questão da régua de inovação e de um novo modelo, a discussão de um novo paradigma, que também é bastante controvertido. Eu gostaria, de fato, de a gente ter mais tempo. Talvez, se eu trazer as oportunidades, eu vou me inscrever no próprio histórico para poder tentar diversas experiências, ver esse debate dessa cultura tradicional das populações, e que é índice aí no extremo sul da Bahia, com alguns projetos que a gente poderia conversar. tem, por exemplo, a farmácia dos quintais, se inaugurada com o próprio quintal da professora Joana, que é de Guimarães, e tenho certeza que muitas pessoas têm nos seus quintais a sua farmácia. Mas, bom, indo direto ao ponto, porque o tempo é longo, eu vou tentar dividir a tela com vocês para conversar um pouco sobre a inovação na produção da família. Então, há uns dez anos atrás, eu já me debruçava sobre essa relação da ciência com o desenvolvimento num mundo que já estava num processo de transição acelerada. para alguns pensadores num processo de transição vertiginoso de tantas mudanças que acompanharam o século XX, principalmente. Então, desde aquela época, tinha escrito isso, quer dizer, a gente pertencia a desenrolar de dois fenômenos distintos que se retroalimentam e se faz acompanhar de um esforço profundo e denso de elaboração do pensamento contemporâneo, convocando todas as áreas do conhecimento para compreendê-los. Um de origem econômica, denominado globalização, sendo o outro de origem ambiental, denominado mudança climática. O primeiro fenômeno que tem sido descrito. Com licença, professor. Foi não? Eu acho que o seu microfone, o cabo dele deve estar esbarrando ou mexendo, que para a gente está dando um retorno muito ruim, está cortando, mas eu acho que é questão de mau contato do fio. Bom, eu estou usando o microfone do sistema. Não sei se... Você podia falar um pouco? Bom, eu não sei como corrigir isso. Talvez, acho que se o senhor falar um pouquinho mais afastado, ele talvez melhore. Pode ser só um problema mesmo na hora que, por falar muito próximo, pode estar dando esse ruído para a gente aqui. Não sei. Agora, também, lá? Bom... E o segundo... O primeiro fenômeno tem sido descrito como um novo patamar da extinção das relações indicadas. e o segundo como uma ameaça que antecipa a extinção da espécie humana. A globalização e as mudanças climáticas dão, portanto, um novo sentido. Eu aviso, decifra-me, ou devorte, é um curioso legado da antiguidade. Ou seja, o que a gente entende o que está se passando, como eles se retroalimentam, como que isso aconteceu, o que é que... o que é que hoje a gente já está na pós-globalização, e hoje o fenômeno não é mais mudança climática e crise. Na verdade, hoje, já é a inteligência climática. E na nossa palestra de hoje, a gente ainda pode associar um terceiro fenômeno que a gente presenciou nesses últimos tempos, que é a própria pandemia. Bom, a pandemia de Covid, ela é uma ameaça global de enormes proporções. Enormes proporções. Não se vê uma pandemia com essas características, com esse nível de ameaça e com esse desdobramento. Antes. E isso acontece num contexto de profunda desigualdade social que é decorrente do atual modelo de desenvolvimento. Eu também queria deixar para vocês à vontade para também poder falar durante a apresentação. Eu não falei isso mais. Ou no final também. Porque essa apresentação pretende ser um debate. Pretende ser uma provocação. Professor, vou pedir só com licença para o senhor. O Cleveson, que está nos auxiliando na transmissão, ele acredita que talvez seja a sua conexão. Se o senhor fechar a sua câmera, pode ser que melhore o áudio. Então, eu vou pedir para a gente fazer um testezinho. O senhor fecha a câmera e deixa só o áudio para ver se melhora. Que o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube está escutando muito picado. muito picado. Com bastante ruído. E assim, a gente vai anotar as perguntas no YouTube também. Quem for fazendo pergunta, a gente vai transmitir para o senhor aqui no final. tá bom? Pode deixar os seus slides, professor. Os slides, o senhor pode continuar transmitindo. É só o... Não sei se melhorou. Eu tirei o... o áudio, né? Deixa eu só abrir aqui. Se eu consigo... Parece ser um probleminha mesmo de conexão, professor, porque ele continua cortando. É. Aí, infelizmente, eu não tenho mais o que... o que fazer. Vamos tocando. Vamos mantendo. Vou pedir paciência para a galera que está nos assistindo lá no YouTube. Porque esses problemas de conectividade a gente não tem como prever. É. Voltou aí a apresentação? Voltou, professor. Agora é só compartilhar. Isso. Perfeito. Bom, gente, então, esses dois problemas têm essa relação e tem uma longa história para ser contada, né? Que a gente pode... Eu vou pular, eu vou direto para os assuntos e a gente vai conversando esse entendimento durante a própria apresentação. Então, essa pandemia, ela está dentro de um contexto de profunda desigualdade social recorrente do atual modelo de desenvolvimento. Então, onde a gente vê que a concentração da riqueza cresce na mesma velocidade que a pobreza extrema e a desnutrição. no Brasil, além das mais de 60 mil vidas perdidas para a Covid, 40% das famílias sofrem de segurança alimentar, desemprego alcançou 14,8 milhões de brasileiros e 34 milhões de pessoas trabalham na informalidade. Os problemas ambientais se agravam com recordes de desmatamento, crise hídrica, etc. Dentro do contexto de tecnologia e saúde, é dito que nós vivemos a quarta evolução industrial onde instituições passam a aplicar de forma significativa em seus processos de trabalho e tecnologias avançadas, como inteligência artificial, a digitalização, etc. Os sistemas de saúde estão se reconfigurando diante das evidências de que não estavam preparados para a crise sanitária. Então, para fazer face à crise sanitária, precisa uma reorganização do sistema de saúde e a injeção de tecnologias capazes de dar conta dessas situações. Cresce a expectativa de mudanças como, por exemplo, a intensificação de opções de atendimento virtual. a promoção da saúde e investimento em tecnologia são estratégicos e as inovações no âmbito da biotecnologia e da biocomputação impulsionadas pelo progresso da biologia molecular, informática e inteligência artificial apontam, por exemplo, para o desenvolvimento de terapias celulares capazes de corrigir ou mesmo substituir células e tecidos defeituosos. são esperados novos tipos de vacinas para doenças não permissíveis incluído câncer e doença coronariana. No entanto, a importância de um sistema nacional de inovação e saúde é evidenciada. Um sistema capaz de dar respostas nas iniciativas as respostas inovativas imediatas diante das ameaças de dimensões pandêmicas e outras superando ao mesmo tempo o grande descompasso tecnológico que promove a vulnerabilidade sanitária e a elevada dependência econômica. Então, dentro desse contexto que a gente está vivendo, essa é uma conclusão que é também um pouco da minha opinião. Quer dizer, a gente vê que para fazer face a isso, a gente encontra um país que é devasado do ponto de vista tecnológico, dependente econômico, principalmente da área farmacêutica, e no meio disso tudo você tem essas opções que também são abarcadas pela bioeconomia, conforme nós vamos ver mais adiante, todas baseadas em biotecnologia, biocomputação, pelo de molecular, etc, etc, etc. Quando, na verdade, a gente precisa ter um sistema inovação que produtivo e junte os esforços nacionais para se ultrapassar os desafios que a gente vem enfrentando a vida inteira que é a dependência econômica e tecnológica. quer dizer que a capacidade de resposta, a capacidade de produzir kit, de produzir respirator, a capacidade de produzir vacina, a capacidade de ter autonomia na produção da vacina, a capacidade de a gente ser independente na produção de vivos. Ok, e isso eu não vejo apenas como sendo uma questão só da tecnologia, mas a gente vai tentar explicar porquê e onde que entraria as outras tecnologias que têm como foco a própria biodiversidade e a importância dessa biodiversidade para esse momento que a gente está atravessando hoje no país. Entretanto, a possibilidade da crise climática assumir as características de avanço rápido e de dimensão global com a crise da Covid-19 tem preocupado a humanidade. Quer dizer, a questão da crise anunciada nessa crise climática ela é anunciada desde 72, quase meio cego que se fala e se prevê que isso vai acontecer. Em todas as reuniões de 20, 20 anos na Rio mais 20, em todas e depois subsequentes isso foi e eu estou tentando que recentemente na Rio mais 20 foi finalmente entendido a necessidade do mundo adotar um novo padrão de produção e consumo e consumo. Bom, isso também a gente vai percorrer para a gente fazer as opções e ver como que a gente lida então com essa questão da bioeconomia ou da questão da época inovação. Então, com isso, hoje os países estão investindo em planos de recuperação para essa ida daqueles padrões associadas com a identidade existente. Eu vou dizer que os clientes da possibilidade ambiental entre todas séries que são as associadas Oi. Professor, piorou consideravelmente nesse momento a sua conexão. Será que não é algum cabo do microfone ou do próprio notebook? Porque agora nós realmente não conseguimos escutá-lo porque os ruídos ficaram mais intensos. Talvez se o senhor fechar a sua câmera e manter apenas os slides abertos possa melhorar um pouquinho a conexão. A gente está aparecendo a sua imagem está sendo transmitida a gente consegue ver o senhor mas é só porque realmente ela piorou consideravelmente a gente não está conseguindo escutá-lo agora agora melhorou o som volta a compartilhar seu slide fazendo favor vamos fazer um teste professor vamos boas às vezes eu tenho impressão mas o senhor falou que não está com o microfone o microfone é do próprio computador né é do próprio computador não tem não tem nenhum fio ligado ao microfone e nenhuma barreira e nenhuma barreira um livro ou um papel entre o senhor e a captura de som dele não não tem não não é um laptop é um desktop não tem então então provavelmente a conexão talvez melhore na hora que fecha a câmera vamos ver com o compartilhamento da do slide e vamos terminar estou pedindo paciência para a galera aí do youtube eu me desculpo mas é inteiramente alheio a minha vontade mas agora mesmo com um pouco de ruído a gente te escuta melhor professor é que estava realmente inaudível a gente não conseguia compreender o senhor já no finalzinho e agora que o senhor fechou a gente já consegue te escutar melhor obrigada professor de nada obrigado a vocês pelo feedback eu ia falando que o que acontece hoje é que essa possibilidade da crise climática assumir essas características de avanço rápido que tem assumido em dimensão global que também tem isso tem preocupado a humanidade os países passam a entender mais na carne a necessidade de você pensar uma época de pós pandemia considerando investimentos inclusive de recuperação da economia mas associado às políticas ambientais isso em alguns países evidentemente então os programas de uma forma geral visam tecnologias de baixo carbono alternativas para a conservação dos ecossistemas de biodiversidade a gente tem que entender esse cenário mais patrênico então a questão da bioeconomia ela tem várias definições né então tem eu selecionei uma que é bem abrangente e que fala de uma economia de base biológica bioeconomia do bioteconomia refere-se à atividade econômica que envolve o uso de biotecnologia e biomassa na produção de bens e serviços ou energia os termos são amplamente usados por agências de desenvolvimento regional organizações nacionais e internacionais e empresas de biotecnologia eles são extremamente ligados à evolução da indústria de biotecnologia e à capacidade de estudar compreender manipular material genético que tem sido possível devido à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico isso inclui a aplicação de avanços científicos e tecnológicos as indústrias de agricultura saúde química energia entre outras a lista é bem grande e se vocês forem observar o que está listado ali a capacidade de você produzir alimentos você fazer uma bactéria geneticamente modificada isso é considerado um ramo da bioeconomia a outra questão que vem da biomassa é você ter uma refida você ter um processo de refino da biomassa em cascata para obter produtos utilizáveis aí em diversos tipos de indústria química inclusive na parte de medicamento por definição a bioeconomia ela não ela não é tão ela apesar de ser travestida dessa como se fosse uma solução para a questão ecológica através da tecnologia é na minha opinião ela ainda muito passiva de críticas e de muita atenção ao ser utilizada porque basicamente eu acho que na minha opinião ela basicamente ela não muda a formulação da economia ela não cria por exemplo um sistema de inovação de saúde ela até hoje o país também não tem um sistema nacional de bioeconomia o que a gente tem até agora no momento é um programa do ministério do mapa da agricultura esse sim que tem um olhar mais carinhoso com as comunidades e com conhecimento tradicional etc e tal mas se você olhar a bioeconomia como um todo no mundo tem essa questão então também tem as questões das críticas da bioeconomia porque a bioeconomia pode ser vista como um caminho de baixo carbono por quê? porque você está usando os recursos da própria biodiversidade e que pode estar alinhada com os objetivos climáticos partuários porém ela ainda carece de responder várias críticas inclusive uma que é uma frase que eu vou colocar aqui que é legal para a gente pensar que é o seguinte ela pode não levar a uma ecologização da economia desejável mas uma economização do biológico que não é desejável porque você você quebra a ideia da ecologia você forma a ideia da empresa da firma produtora de soluções utilizando aquilo como uma matéria-prima então isso aí é uma discussão muito profunda mas eu quis trazer porque a gente está num ambiente acadêmico que é legal a gente ver o potencial e a crítica e ao mesmo tempo eu ainda pretendo discutir essa visão dos sistemas inovativos baseados numa visão de eco-inovação se der tempo então além disso tem outra crítica que mostra que a interpretação da União Europeia da via economia é totalmente oposta à narrativa original do Jorge Escorrego que foi um cientista pesquisador economista matemático inspirador da corrente da economia chamada economia ecológica que apontava para a expansão das atividades baseadas em recursos renováveis mas ele apontava também para a desaceleração da economia e para o estabelecimento de limites estritos para a expansão de a nova economia o que não está previsto dentro dos paradigmas dentro da concepção das firmas e da bioeconomia quer dizer fazendo uma produção a partir dos recursos naturais mas tendo uma concepção competitiva de acumulação e de crescimento contínuo então choca o conceito de bioeconomia choca o conceito de economia ecológica bom a outra crítica que para muitos a bioeconomia vai terminar favorecendo a concentração do monopólio tal e qual outras economias ela difere na origem mas não no final e tem mais uma crítica porque a bioeconomia com esses métodos disruptivos ela pode se desviar as atenções das mudanças estruturais socioeconômicas necessárias para a gente fazer um desenvolvimento sustentável então ela poderia estar dando uma falsa ilusão de utopismo ou também de otimismo técnico capitalista que já não é a primeira vez que acontece no mundo isso aconteceu na década de 80 durante a globalização essa visão técnico globalista como se a tecnologia fosse resolver a realidade e todas as demandas que a contemporaneidade estava apresentando naquela época que já não resolveu a gente faz um parênteses só para vocês entenderem com toda a tecnologia dos transgênicos e da alimentação transgênica isso resolveu a fome no mundo ou a fome no mundo aumentou é uma pergunta então a gente tem que tomar cuidado para não estar embelecido com esse poder mágico dessa tecnologia como se ele fosse capaz de resolver problemas estruturais que passam pelas diferenças que passam pelas desigualdades que passam pelas injustiças que passam pelos direitos que passam por tantas outras questões que tem que ser mudadas juntos ok então posto isso eu tinha que fazer por isso que eu gostaria também de ter um tempo para vocês criticarem falarem alguma coisa pelo menos no final da apresentação posto isso quando a gente vê que a gente está diante de um novo paradigma do mundo tem uns que falam dessa nova revolução industrial eu prefiro ver que a gente está de fato de novo numa grande mudança de ciclo isso é visto por filósofos por economistas por diversas pessoas cada um chama e interpreta de uma maneira e tem várias correntes da economia e que falam sobre essa mudança de paradigma considerado que o paradigma técnico econômico existe uma corrente neo-jumpeteriana da economia que aceita o conceito de eco-inovação diante de um novo paradigma técnico econômico no sentido de amenizar o papel de vilão da firma não são as indústrias que são as poluidoras agora as indústrias estão promovendo a solução para um novo paradigma técnico econômico verde ou ecológico só que eles não chamam dessa maneira né apresentando tecnologias para uso de energia eórica e energia solar e várias outras e você já viu uma disputa grande de cachorro grande entre China Alemanha Estados Unidos etc que é surdo que a gente não percebe a mesma disputa tecnológica que a gente vê durante a pandemia de quem que é dono da vacina que quem domina quem que vai vender mais da onde que veio o vírus e por aí vai então tem toda uma geopolítica nessa história mas de qualquer forma esses conceitos prevêem a formação também de sistemas inovativos então o novo sistema de inovação no país ele deveria ser um sistema de inovação verde que eu chamo de ecológico as pessoas chamam de verde e o outro chamam de sustentável que é uma que é uma ilusão sustentabilidade é uma ilusão passageira tem outra corrente que é a própria corrente da economia ecológica que ela aceita o limite para o crescimento ela não acredita que esse crescimento é eterno que seja um modelo de desenvolvimento que seja um modelo de progresso para o mundo ela acredita isso foi denunciado desde a década de 80 hoje o limite do crescimento e também é uma coisa que é a economia neoclássica e muito menos as outras economias ditas aí neoliberais que não se nem essa significação cada um usa de uma maneira mas mesmo na neoclássica são propostas de organização da economia diferentes na economia ecológica você teria você teria você acredita na finitude dos recursos tem toda a teoria baseada na termodinâmica na entropia e que foi provada que essa questão da finitude foi provada que o ciclo econômico não é não é não é redondo ela é uma reta e que se estima ela acaba e que isso tem e que a economia faz parte de uma economia maior que a própria biosfera então gente é uma discussão que vai da economia para a filosofia e evidentemente que o pai dessas ideias foi posto para fora da academia morreu no ostracismo numa universidade secundária nos Estados Unidos depois de ter atuado na prova depois de ter sido aluno brilhante do Schumpeter depois de ter sido considerado professor todos os professores ele foi expulso da academia por suas teorias mas a escola de economia ecológica existe tem uma outra escola que veio em 2012 com a Rio Mais 20 com essa história da economia verde que é o futuro que queremos então enfim isso você vê que em 2012 depois da primeira reunião de ambiente em 72 são muitos anos é meio século hoje é meio século que se denuncia a importância do fator ambiental e climático e a importância de se adotar a uma outra tipo de economia que antes se falava em sustentabilidade e ainda se fala até hoje só que eu acho que é uma palavra totalmente desfazada mas o que ficou pactuado é que tem que ter um novo modo de produção e consumo mundial que foi reconhecido finalmente como fundamental então em vez de bioeconomia eu gosto de falar de inovação em medicamentos da biodiversidade eu acho que a gente poderia falar também em vez de bioeconomia a gente poderia falar de inovação a partir da biodiversidade não só de medicamentos você pode falar em inovação a partir da biodiversidade para alimentos coerentes defensivos para enfim uma infinidade para a área de energia das mesmas colocações parecidas as colocações da bioeconomia mas se trata de uma visão um pouco diferente na questão dos medicamentos da biodiversidade é necessário saber que os medicamentos da biodiversidade são todos aqueles que se originam na diversidade de espécies na diversidade ecossistêmica e na diversidade genética é esse conjunto de diversidades que compõem a diversidade biológica que compõe a definição da própria biodiversidade então que medicamentos são esses? são todos de origem animal de origem de micro-organismo de origem das espécies vegetais então é sabido e reconhecido que mais de 50% do mercado farmacêutico trilionário ele foi baseado nessas moléculas isso é uma informação que assim a mídia e nem a academia costumam mais seguem o mesmo padrão de desenvolvimento que é um padrão sempre o padrão hegemônico a gente está sempre reproduzindo o que é hegemônico mas a gente não para para pensar qual é o tamanho do potencial da nossa biodiversidade em relação a esse mercado trilionário e nenhuma política consequente é desenhada para se promover esse tipo de inovação então se você está considerando a inovação associada com o conhecimento a gente considera que as unidades dessa biodiversidade no Brasil são os diferentes biomas cada bioma é um mega ecossistema que tem vários ecossistemas dentro e que por aí vai e também no que diz respeito às plantas medicinais teria uma outra tem uma outra vantagem fantástica que é a diversidade que é a relação da diversidade vegetal ou seja a diversidade de espécies com os ecossistemas bom então essa visão da inovação a partir da diversidade para um novo modo de produção e consumo ela se casa perfeitamente pelo seguinte aspecto primeiro os biomas brasileiros são uma unidade de conhecimento em si tá a outra coisa a gente parte do princípio da utilização do conceito da sociobiodiversidade essa relação da biodiversidade ela não é a biodiversidade sem o homem ela é a biodiversidade com o homem ele faz parte da biodiversidade e do próprio conhecimento da biodiversidade através da sua cultura através do seu conhecimento tradicional e através do seu conhecimento de como lidar com a própria biodiversidade a outra coisa é a utilização do conceito de geração de conhecimento que essa inovação leva em conta que aqui tá faltando que é a geração do conhecimento modo 2 isso na década de 70 teve um mega encontro na Europa sobre a questão de geração do conhecimento quando foi trazido pelo Gibbons a ideia do modo do modo 2 do conhecimento que não é o modo científico o modo tradicional acadêmico validado pelos pares você você considera que no modo 2 você tem um conhecimento que ele é validado no seu local de aplicação ou seja o conhecimento do local validado pelo próprio local com a própria utilização desse conhecimento é uma discussão teórica mas que fez a gente pensar e incorporar na questão do conhecimento não só o conhecimento científico como o conhecimento tradicional o conhecimento tácito o conhecimento popular e vários outros tipos de conhecimento então a outra concepção para fazer essa inovação é que parte tudo parte do conhecimento mas parte de um conhecimento local observar os padrões internacionais você nunca perde de vista um padrão internacional você parte do conhecimento local porque é onde que você vai tirar o máximo dessa experiência e do conhecimento que esses atores têm então para isso tem essa concepção que também foi um outro conceito que a gente desenvolveu de arranjos ecoprodutivos locais né a gente já participava da 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 conceituação dos arranjos produtivos locais lá em 2005 se não me engano recém definidos pela academia no Brasil que trouxe dessa corrente da economia a definição desses arranjos para promover o desenvolvimento local e que foi adaptada porque eles são eco porque eles não são um arranjo de calçado eles não são um arranjo de informática eles são um arranjo que vão mexer com a ecologia eles vão mexer com com a biodiversidade então por isso esse nome de arranjos ecoprodutivos locais e e em último lugar mas que é o primeiro lugar essa inovação vai precisar de um ambiente macro-político favorável que não é o que a gente está vendo na macro-política do desenvolvimento brasileiro a gente não tem uma política de desenvolvimento ao contrário a gente tem assistido uma política de desmonte sistemática da educação da ciência da saúde e por aí vai então a gente precisa voltar até a condição desse ambiente macro-político favorável para poder realizar a inovação a partir da diversidade as outras questões considerando a economia ecológica a importância da inovação da biodiversidade nesse novo modo de produção e consumo é a adoção da perspectiva agroecológica em se tratando de desenvolvimento com a diversidade vegetal e até para ver essa relação da diversidade vegetal dos ecossistemas na produção de metabólicos é fundamental que seja adotada a perspectiva agroecológica porque ela é a única é a única que mimetiza o ecossistema é a única capaz de regenerar também ecossistemas destruídos então não existe inovação fora dessa perspectiva ah porque orgânica é legal orgânica é legal mas a perspectiva geral do desenvolvimento tem que tem que abranger a questão da agroecologia coisa que a gente poderia depois enfim cada ponto desse a gente poderia estar também fazendo conversas em separado a conservação e regeneração dos ecossistemas ela ela casa com a perspectiva ecológica porque também essas florestas os sistemas agroflorestais e os sistemas ecológicos agroflorestais eles também são responsáveis pela captação de carbono então você colabora com essa nova economia ecológica tanto na regeneração dos ecossistemas na preservação e não é nem preservação é conservação são palavras com semânticas diferentes da biodiversidade e também na questão da captação do carbono bom e aí também dependeria das políticas públicas adequadas não vou me estender mais sobre isso eu vou falar um pouco sobre diversidade vegetal e diversidade ecossistêmica que a nossa colega da genética não esteja aqui porque essa discussão que eu comecei com eles com a sociedade não sei se foi a mesma sociedade e o pessoal da genética está muito mais voltado para a questão do entendimento o que faz para a gente é necessário para a gente abrir essa discussão de estudos de profissão mesmo o que aconteceu né então professor vou te interromper de novo começou a chiar novamente será que o senhor ficou muito próximo do microfone novamente o som começou voltou a ficar ruim aqui para a gente estava tranquilo estava chiando um pouquinho mas a gente estava te acompanhando e agora o senhor começou a falar da genética e ela deu um ruído a mais nossa está muito ruim nem eu não te escutei por aqui pela transmissão é porque o senhor foi falar da genética e eu sou da genética a Fernanda é da genética isso é isso experimentou experimentou as bases professor então a gente tem que estar se aproximando para fazer até programas mais robustos né de ver a questão da variabilidade a questão do ecossistema a questão do perfil químico o que é que muda o que é que não muda tem muito estudo acadêmico científico e no que diz respeito às plantas a gente sabe que uma mesma espécie vegetal pode produzir diferentes metabólicos úteis do ponto de vista farmacológico se ela for plantada em diferentes ecossistemas então o potencial nosso não é não são as milhares de espécies vegetais e outras medicinais mas ou as milhares de espécies que nós temos na nossa biodiversidade mas é o potencial dessas espécies estarem produzindo metabólicos que você se você colhe o mesmo o você vê essa diferença por exemplo do IP e a produção de lapachol você vai ver a diferença do IP de acordo com o tipo de IP mas o mesmo IP plantado em um ecossistema diferente vai ter uma diferença de concentração nos metabólicos então o potencial que a gente tem dessa biodiversidade era um negócio que era que era visto pelo cientista Walter um dos maiores cientistas estudiosos da biodiversidade ele também achava ridículo o pessoal falar muito em programas da biodiversidade quando o Brasil não conhece 10% da biodiversidade que tem e não conhece até hoje bom então o potencial da diversidade vegetal poderia ser estimado considerando o número de espécies do bioma X onde o N é o potencial de ocorrência de diferentes metabólicos em diferentes ecossistemas aqui está escrito errado em diferentes ecossistemas portanto o desenvolvimento ecológico de fitoprodutos deve ter como ponto de partida um determinado ecossistema do bioma do bioma amazônico ou de qualquer outro bioma tá vai ser diferente isso a academia não entende a indústria não entende e isso não é entendido no processo de inovação e a gente está perdendo no dia a dia por falta de um programa aqui o Oriente aonde que isso funciona e de que de que forma que isso funciona e depois o pessoal o pessoal tem que pensar que tem para todo mundo não adianta a gente copiar a experiência que o camarada fez lá com com o Jaborandi né e a produção da pilocarpina que quando tinha uma fazenda fora do seu ecossistema a produção de pilocarpina caiu a zero depois quando a empresa começou a produzir a partir dos a partir dos 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 ecossistemas naturais para o Jaborandi a pilocarpina voltou a subir eles voltaram a exportar e toda essa cadeia tanto as pessoas que tratam do manejo e do cultivo e etc e agora eu tive uma notícia que o Jaborandi também foi aprovado com uma nova função farmacológica então agora mesmo que vai dar mais dinheiro ainda agora a gente ainda fala em extrato padronizado a gente pensa que é padronizado norte a sul a gente não sabe qual o local que a gente começa a fazer o desenvolvimento a gente não sabe valorizar isso isso é um assunto sério que a gente tem que estar discutindo de tempo em tempo com mais tempo com mais propriedade eu vou aceitar esse congente de passar um tempo aí que pelo menos a gente conversa bastante bom sobre inovação tem uma outra característica do mundo que é a inovação em redes então a gente pensa quando a gente pensou nas redes FITO uma organização em rede feita a partir do conhecimento local identificado nos principais biomas brasileiros na Amazônia Catiga Cerrado Pantanal Mato Atlântico e ponto essa inovação em rede considera a ciência e o conhecimento táctico e os saberes populares e tradicionais considera tudo isso considera a conservação e regeneração de ecossistemas da sociobiversidade e é organizada a partir da identificação e articulação desses arranjos produtivos então a partir daí a rede busca realizar projetos estruturantes a partir de fomento nacional ou de instituições internacionais hoje a gente tem uma 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 parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional que é um projeto que em parceria com a rede que deu certo se formou uma vaga da BDC e quatro bolos e um pouquinho de bolos estruturado no Brasil e isso não resolveu o problema mas é a experiência mais viva de chamar todos os atores desse conhecimento em torno da discussão de projetos estruturantes e como fazer esse desenvolvimento bom então essa rede ela reúne os atores locais detentores do conhecimento que não são só apenas as comunidades tradicionais são relacionadas às comunidades tradicionais agrícolas mas são as universidades são institutos de ciência e tecnologia são empresas é o governo local são organizações não governamentais e assim por diante então isso é um arranjo e tem que ter um espírito de cooperação tem que ter um espírito de cooperação então aqui é um esquema dos biomas e diversos arranjos de um arranjo que junta conforme eu falei organização terceiro setor diversidade etc etc que algumas pessoas gostam agora de chamar de de sistema de hélices quinto hélices quinto sei lá o que bom uma outra coisa para ir terminando aqui a nossa conversa a gente precisa pensar na cooperação no lugar da competição eu acho que nesse momento no mundo todo mundo já entendeu a impossibilidade de você levar adiante um 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 projeto sozinho a menos que seja uma coisa extremamente individual sua dentro da sua casa uma coisa muito pequena qualquer outro projeto que envolva a sociedade ou o meio ambiente ela ela prescinde da cooperação o conhecimento você ninguém é dono do conhecimento você precisa do conhecimento do outro você precisa da expertise do outro e isso tem sido visto por todo mundo que começou a entender essa história só que a a eu peguei um texto aqui de um artigo que fala o seguinte o crescimento econômico esse mesmo crescimento econômico hegemônico eterno está levando a degradação ecológica em uma escala que representa uma ameaça à civilização quer dizer a partir dessa degradação você tem a crise climática isso que está escrito aí então esse tipo de crescimento já está mais do que questionado tem muitas pessoas no mundo além da organização de cooperação lá da OCDE que é um padrão neoliberal hegemônio entendeu que ainda considera o produto interno bruto como indicador de desenvolvimento e uma parcela desse produto que tem que ser aplicada para o P&D do mundo e blá 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 quando a gente já sabe que esse produto ele não indica o desenvolvimento já tem outros fatores que medem a felicidade que medem o bem-estar e isso à custa de uma de uma ciranda ou você desenvolve dentro desse modelo ou você você país é colocado de fora dessa ciranda isso é uma questão de geopolítica profunda que as pessoas dão todos os nomes e não querem ver isso como a última etapa ou uma etapa onde o capitalismo já não está dando conta do que veio ele vive em crise e que agora nem a globalização saciou a sua sede de expansão do mercado eles agora estão numa briga de quem tem mais força para pegar o mercado com seus grupos que são representados pelo que tem do mundo dessa outra direita que vocês estão assistindo e de um programa que não respeita mais as instituições e nem mesmo os pactos internacionais feitos nas instituições supranacionais ninguém respeita os pactos ambientais os Estados Unidos principalmente agora o novo presidente voltou atrás mas o outro deu uma marcha ré e por aí vai em relação a própria OMS etc então bom então é esperada uma transição para energia limpa ao mesmo tempo uma restauração dos ecossistemas degradados globalmente não é esperado que o mercado banque essa transição uma vez que essa restauração oferece benefícios coletivos e requer a tomada de decisão coletiva será necessária uma transição econômica para instituições baseadas na cooperação e reciprocidade isso tem tudo a ver com o tipo de inovação ecológica então por fim o P&D em tecnologias verdes deve ser financiada coletivamente e disponibilizada gratuitamente para todos essa etapa inicial de baixo custo pode ajudar a estimular a cooperação necessária para enfrentar os desafios maiores o que é que acontece o que acontece é que a gente tem mal camarada entra na universidade já fica falando o importante é você ter uma patente no seu currículo o importante é você competir o seu programa tem que ser melhor do que o do outro as empresas que tem essa essa parte das patentes então eu peguei aqui um estudo o cara mostra de vários pedidos de patentes ele chega à conclusão que atividade de inovação envolvendo a biodiversidade no sistema de patentes abrange apenas 4% das espécies com taxonomia descrita e apenas 1% das espécies previstas esperadas ou seja é nada então todo o conhecimento fica preso ali e ao mesmo tempo também o novo conhecimento os novos programas para a realização do conhecimento dos ecossistemas da genética da diversidade vegetal normalmente feitos em associação muitas vezes com contratos leoninos onde a informação vai toda para a Inglaterra vai toda para os Estados Unidos para a Alemanha para a China e o que que fica para o Brasil o que que fica para a gente se organizar para fazer a inovação tá então é importante que esse debate seja escantarado dentro da universidade dentro da nossa prática no Brasil do modo que é feito hoje é improvável que a atividade inovadora movida pela propriedade de recursos genéticos seja do interesse da humanidade a longo prazo porque eles vão estar concentrados em pouca coisa isso vai adiantar o que vai resolver o que então o estudo argumenta que o espectro mais amplo da biodiversidade precisa ser aberto à pesquisa é o desenvolvimento com mais nos princípios de repartição equitativa de benefícios respeito pelos objetivos da conversão da diversidade biológica direitos humanos e ética começa daí e conclui que modelos alternativos de inovação como código aberto e criativo como são necessários para abrir a biodiversidade para pesquisas que abordam as áreas de necessidades humanas reais e negligenciadas bom então ele fala que essa pesquisa visa contribuir com a implementação do protocolo de Nagoya e por sua vez fala dos direitos de repartição de benefícios e outras questões mais relacionadas e apresenta esse documento para o comitê intergovernamental sobre propriedade intelectual etc eu queria isso foi uma palestra muito rápida para vocês pensarem que tem vários modelos de desenvolvimento que um modelo de desenvolvimento hegemônico montado desde a segunda guerra crescido na globalização e presente até hoje em dia não tem futuro é necessário você ter duas terras para manter o ritmo de desenvolvimento enlouquecido promovido pela ocupação de todos os espaços pelo mercado hoje em dia a maior parte das políticas é feita pelo mercado é feita quem dá o tom do desenvolvimento e da broca que o mundo está vivendo é o mercado é necessário a gente sair dos nossos laboratórios e entender isso segundo que a gente tem uma das maiores biodiversidades do planeta terceiro a inovação a inovação avisa um desenvolvimento equilibrado um desenvolvimento onde de fato mude o modo de produção e consumo que está matando a vida no planeta além de desorganização dos ecossistemas e além disso tem vários estudos que também se ligam na questão da pandemia que não vai dar tempo de falar aqui né a desorganização de ecossistemas e a incidência de doenças e de doenças recorrentes e do surgimento de novas doenças então a gente não está falando apenas emitindo opinião mas está falando a partir de estudos da economia de estudos da saúde da biodiversidade e das propostas de inovação possíveis dentro do mundo atual está falando também dessa ditadura das patentes porque elas travam o conhecimento nos Estados Unidos tem firmas que estão se ocupam em comprar as patentes de outros para não lançar no mercado para não ter concorrente e obviamente tem um recorte de que para algumas doenças onde eles têm um lucro contínuo e produzir blockbusters para vender para o resto da vida e ganhar um lucro impressionante eles compram a patente para não fazer então isso tudo a gente está aqui na voz de filosofia achando que se preocupados evidentemente com o nosso dia a dia com os problemas terríveis que aflita o ambiente a ciência a educação e tudo mas que também a gente não está fora desse mundo eu acho que isso daqui é possível a discussão do sistema de inovação de saúde baseado na 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 principalmente pra área farraceia que afim é totalmente possível a nossa capacidade de organização está nas pessoas e não está nessa questão da gente ficar esperando a cair do céu pronto na nossa cabeça depende da gente depende da gente construir esse caminho eu queria me despedir por aqui desculpe se eu me alonguei demais na conversa espero ter dividido um pouco de esperança dúvidas e questionamentos mas principalmente apontando para o novo caminho da eco-inovação considerando esse novo paradigma ecológico o mundo está indo para o novo paradigma ecológico por que está essa confusão? porque está no meio do caminho não tem outra saída para o mundo não sei se vocês conhecem alguma outra obrigado nossa professor muito 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 obrigada vou abrir minha câmera aqui acho que o senhor pode abrir sua câmera agora né já que vai fechar o slide passou um filme na minha cabeça assim de de muitas coisas na verdade desde início de pandemia né das coisas que a gente pensava logo no início quando quando estourou a pandemia e a gente acreditava que as pessoas mudariam a forma de pensamento de ação né de como seriam as relações humanas e as relações ambientais a partir de então e agora praticamente dois anos pós pandemia a gente percebe que nada disso aconteceu o senhor quer abrir sua câmera professor porque assim a gente aparecemos nós dois para o pessoal na transmissão e que passou assim muita coisa na minha cabeça que palestra fantástica muitas informações ao mesmo tempo e a gente precisa digerir tanta informação né é uma conversa em diferentes áreas de conhecimento e eu tenho alguns comentários aqui olha que fizeram a Silvana Silvana Mônica falou muito importante as suas críticas professor sim muito importante esta questão da economização da biologia o Silas Nascimento também coloca uma verdadeira corrida professor mas não armamentista daí mais adiante a Silvana fala professor por favor indicação de textos com esses novos conceitos porque você trouxe tanta informação para a gente novos conceitos e seria interessante se você pudesse nos indicar né uma literatura eu podia olha vocês podiam ficar com o meu e-mail que está aí na apresentação é glauco k vilas boas arroba gmail glauco k vilas boas arroba gmail escreve que eu mando eu mando os textos toda a economia ecológica da economia neospeteriana de tudo tem texto tem uma biblioteca enlouquecida não é à toa que não sobrou o cabelo olha que oportunidade gente olha que oportunidade sistema de inovação o papel na ciência o gap tecnológico no Brasil o que que já foi feito a gente estava tão perto de ser feliz porque que sabe o que que aconteceu pois é seria o maior prazer o maior prazer de estar discutindo isso tudo professor olha muitas muitas parabenizações aqui pessoal falando excelente apresentação muito bem parabéns professor pelas excelentes reflexões é outros dizendo muito obrigada pelo pelo momento o Silas colocou aqui de novo Vilas Boas lembrei dos dois irmãos Vilas Boas do Xingu e na verdade enquanto você ia falando professor eu também lembrei quando eu te conheci que o senhor contou uma história que antes de fazer farmácia se tinha feito jornalismo não foi uma história assim também por isso esse interesse tão grande pela parte política eu desde criança eu eu morei nos Estados Unidos eu 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 virei um cara de esquerda nos Estados Unidos na década de 60 eu via segregação o preconceito eu via a ditadura sendo empantada no Brasil então eu antes de sair dos Estados Unidos eu já eu já tava eu tinha acesso a livros é uma coisa interessante que os Estados Unidos tem até esse filósofo agora falou isso quer dizer os Estados Unidos sempre tem ele nunca ele ele brilha contra tudo mas ele nunca censurou os livros então você encontra tudo lá é só ler de forma que eu enquanto é tudo barato né professor enquanto é tudo barato aqui a gente pode até encontrar mas os valores são impeditivos né então você chega quer dizer hoje essa negação da história essa negação da verdade essa 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 negação de tudo que foi feito era um absurdo que eu eu vivi isso tudo né eu vivi isso tudo então eu quando quando eu voltei ao Brasil não demorou muito eu tava engajado contra a ditadura quando eu era estudante né e depois fui preso fui torturado não são mentiras que a esquerda envia entendeu eu também não tô discutindo modelos hoje em dia eu tô discutindo o que que é o que que é filosofia o que que os pensadores atuais pensam desse mundo em transição o que que pode ser feito aonde que a gente se situa o que que tá acontecendo gente porque as pessoas são perdidas são perdidas e dentro disso eu consegui reunir muitas evidências que justificam fortemente um grande programa nacional de desenvolvimento a partir da vivência então isso tem sido meu trabalho recente e que eu pretendo agora porque eu sou um cara muito voltado pra prática eu crio eu crio as organizações eu crio as redes eu crio os centros os núcleos eu crio cursos eu crio um monte de história e agora eu vou me dedicar a rede para isso né do mundo acadêmico quem sabe eu agora vire um acadêmico não sei o que do CNG que nunca foi minha inspiração mas o convite da nossa reitora o senhor já tem né então vem vem fundar aqui algum grupo na Mata Atlântica que tem uma eu ficaria muito agradecido se eu pudesse se a gente pudesse ver no âmbito da põe-graduação uma linha onde essa pesquisa pudesse florescer entende porque aqui dentro da minha própria organização tem as brigas corporativas os lugares estão lotados e é um tipo de conhecimento que precisa da pesquisa precisa tem muita coisa para fazer muita coisa para fazer então eu agradeço o convite e uma hora dessa eu vou aí conversar com vocês venha mesmo e os professores da pós-graduação estão todos escutando tá e com certeza o senhor será muito bem-vindo vamos discutir a esse respeito e só pegando uma deixa aí no que o senhor falou quem está assistindo a gente também é o Marco Siqueira que é um colega colaborador da área de recursos genéticos também duas coisas assim que que eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito a gente entende as fragilidades dos estudos voltados para trabalhos mais aprofundados de diversidade genética e também de quimiodiversidade de plantas medicinais não é um trabalho fácil de se fazer por exemplo o nosso grupo publicou tem duas semanas no dia 14 saiu um artigo pela editora Nature onde a gente faz um trabalho um pente fino com a esquina o cerebitifória que é a arueirinha só que a gente demorou praticamente cinco anos estudando uma única espécie e fazendo toda a parte química e ainda essa semana a gente discutia o Marcos também faz parte da sociedade e a gente estava falando sobre as dificuldades de se trabalhar primeiro pela falta de recurso porque é um trabalho caro trabalhar com molecular e química é caro exige investimento fora que tem que ter muito amor a área porque para dedicar cinco anos e ter um paper é bem complicado a gente tem um modelo que o senhor pincelou muito bem é um sistema acadêmico nosso que ele está muito mais focado em produzir em quantidade então quanto mais você produz e eu acho que tem até melhorado ao longo dos anos hoje a gente está focando em qualidade também tem o fator de impacto sendo levado em consideração a revisão aos pares mas até pouco tempo se avaliava o látice do pesquisador não pela qualidade dos periódicos mas pela quantidade de artigos que se publicavam mesmo que fossem português e hoje a gente está tentando mudar isso eu acho que é algo que em médio prazo isso vai ser completamente modificado mas é o sistema em que a gente vive e trabalhar com genética num país que não financia trabalhos nessa área molecular que demoram a ter um retorno como é esse caso das plantas medicinais não é tão simples assim mas a gente anotou a gente anotou e eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a sua visão em relação a esses trabalhos voltados para a diversidade o que eu penso e tenho conversado com alguns pesquisadores da área que trabalham com mega sistemas de informática inclusive da área da genética tem um camarada trabalhando e ainda está na Embrapa o cara é muito legal eu gostei muito da conversa com ele mas ele está lá trabalhando ele agora tem uma voz eu estou aqui escondido aqui no Rio você precisa de tempo para juntar essas pessoas agora o que se discute na comunidade hoje eu defendo uma posição que está explícita também nessa apresentação é que por exemplo você faz um estudo hoje que possivelmente tem um camarada ali na outra universidade da Bahia mesmo não precisa nem ir para o Espírito Santo nem para Pernambuco e de repente o cara vai começar mas ele não tem a menor visibilidade cara do que foi feito por ninguém ninguém tem a visibilidade de nada então você está sempre tendo que praticamente começar do zero é um custo enorme porque ele está falando de ampliar as bases da informação da universidade e que já existe em outro banco no Brasil da professora Wanderlano a atenção é conhecida ela está na parte das medicinais e o que ela fez de organização agora qual é o acesso que a gente tem a esse banco qual é o acesso que você tem a esse banco entendeu qual é o acesso de todas mesmo que tenham cintas iniciativas dirigidas por tantas instituições no Nordeste porque que não se usa a mesma a mesma metodologia para fazer um levantamento das medicinais agora não adianta esses levantamentos ficarem trancados eles têm que ser disponibilizados a parte química a parte genética todas as coisas que você tem que ver todo esse material a gente tem tentado discutir a formação de uma plataforma capaz de disponibilizar isso eu me lembro de conversar com a professora Wanderlano 20 anos atrás que eu chamei ela para participar da rede lá em 1830 ela falou assim eu estive na China lá na China você aperta um botão vai para um pois é professora que ele tem que começar a se organizar para um dia chegar lá a gente ainda não chegou lá entendeu mas eu acredito que seja possível agora as pessoas não estão necessárias porque a gente já está nessa coisa que foi que foi essa noção de produtividade imposta de fora para dentro para se fazer pesquisa e ciência nos países do mundo que foi a noção de produtividade que veio da indústria que veio da indústria produtividade é um conceito industrial né do Ford até vamos ver eu te pago mais antes de se produz mais e que foi para o mundo acadêmico agora isso não está tão impossível de ser feito entende e o que eu estou falando é que do ponto de vista público e de políticas e de instituições essa discussão já está permeando inclusive a própria indústria a indústria nacional que tem investido muito alguns setores da indústria tem investido muito na questão da biodiversidade brasileira não é a maioria mas tem e são pessoas são da indústria claro que eles querem um louco mas eles também sabem o que adianta eles terem o domínio dessa prospecção toda de super super hi-tech se isso não é compartilhado eles não vão dar conta de fazer aquilo sozinhos e o novo é a mesma coisa só a doirinha sozinha não faz leirão você vai ter que compartilhar você vai ter que abrir essa base de dados quando você faz um projeto não é só academia e empresa você tem que considerar no caso da diversidade vegetal o produtor que é o lado mais vulnerável que é o lado mais fraco da cadeia o cara não vai estar lá plantando pra você pesquisador o cara da indústria no dia que quiser ah hoje eu vou querer ah hoje eu não quero mais cara tem que sabe alguém tem que pensar como é que vai resolver isso e pensar com financiamento mobilizar o BNDES mobilizar a FINEP aonde eu posso eu vou e martelo em cima dessa ideia a gente precisa engrossar as fileiras pra construir esse caminho então é isso que eu tenho pra dizer aí não só da genética né no perfil químico ou mesmo da ação farmacológica agora é todo mundo que vai querer não é o processo de movimento é caríssimo é caríssimo você vai ter que ter uma política que eu tô falando uma política de inovação que junte com o setor produtivo você vai ter que ter parceria com a empresa não tem não tem uma saída entende agora eu também tô falando isso tudo mas ao mesmo tempo se você trabalha em rede você também tá resgatando conhecimento tradicional você também tá resgatando o que alimenta essa história toda o que tá presente no nosso até no nosso imaginário né no nosso no nosso subconsciente né que não é só da professora que reitora que tem a voz que a maioria de nós teve uma voz né e a maioria das vozes sempre dava na época das vozes porque ela ela planta entendeu a minha ela 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 apelava mais pra uma gemada eu gostava quando ela botava um conhão aqui dentro da gemada eu adorava ficar gripado bom gente é mais ou menos isso é deixa só eu passar pro senhor aqui ó algumas pessoas tão comentando o Osmar Santos pediu professora Janaina diz pro professor Glauco que a comunidade de Ribeirão está assistindo a palestra dele e enviamos um forte abraço aqui é o Osmar obrigado um abraço a irmã a professora Ketri Maciel falou parabéns pela palestra Aracia Alonso Noan Shons que também traz visões deste mundo que estamos o Silas falando o conteúdo é muito bom o Eduardo excelente explanação meus parabéns professor gratidão professora Silvana fala e vários outros comentários né parabenizando a sua palestra e eu mais uma vez quero agradecer em nome da nossa comissão organizadora por esse momento tão especial né por essa palestra na abertura que já começa com escancarando né as as nossas expectativas em relação ao nosso workshop e nós só temos a agradecer a sua presença aqui hoje professor gratidão 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 é a palavra que veio à mente muito obrigada eu que agradeço muito a oportunidade de estar aí conversando essas provocações e com as pessoas queridas que são vocês e professor como o senhor mesmo falou isso foi apenas uma provocação porque veio um turbilhão né de ideias de pensamentos e o que a gente tem que fazer é abrir mesmo a discussão e aproveitar esse espaço que nós temos dentro do workshop justamente para promover esse tipo de construção porque na verdade a gente está construindo né tudo que a gente acredita a grande verdade é essa mais uma vez boa noite boa noite a todos que ficaram conosco até aqui muita gratidão né por vocês estarem participando do nosso evento e professor Glauco gratidão tá um abração até a próxima boa noite boa noite gente boa noite